Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor